Música Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado é ético, é médico, doutor em saúde Tem atitude, tem tanta virtude Faz o Brasil olhar pra Goiás Protetor dos animais, tão de paz, tanto gás Que ganhou da juventude e amplitude No Google Mais, interage, é as, das redes sociais Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado, senador de respeito Que honra nosso estado Mostra brilho já na vila do Twitter No perfil do Facebook, sem truque Cem mil curtidas de amigo no Face e no Instagram É fã do pedal, brilha na trilha Dá like na bike, leia o e-book O que tem de moderno não é o terno É ser eterno, é ser o amanhã Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado, senador de respeito Que honra nosso estado Ronaldo Caiado age com coragem Pra enfrentar o crime Seu time é de quem joga contra a droga E em favor da vida Decida pela subida da voz Contra a lei fraca do regime Lei que retima o desonesto e deixa o resto sem saída Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado, senador de respeito Que honra nosso estado Ronaldo Caiado combate quadrilha E defende a família Ronaldo Caiado luta ao lado De quem trabalha, com quem produz Senador de respeito Curte, retuita, comenta, compartilha Todo post contra a selva Deixar empresas sem força e casas sem luz Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado, senador de respeito Que honra nosso estado Ronaldo tem projeto Pra educação Pegar a grana do pré-sal Pro posto de saúde Ter médico de toda especialidade Pro royalty do petróleo Ser investido Na formação profissional Por saúde sem fila Cidade tranquila E com mobilidade Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado, senador de respeito Que honra nosso estado Transporte público ruim é o fim Deixa o trânsito infernal Sistema brutal Desumano com os humanos Da comunidade Sem qualidade E de fusão É sair da sardinha E cair no curral O povo não é grado Nem animal Pode ser tratado Com crueldade Ronaldo Caiado no Senado Ronaldo Caiado, senador de respeito Que honra nosso estado